Quero destino Quero destino Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse E lamentasse não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse no silêncio que fizesse Uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada Nem certeza que nada mais certo existe Além da grande certeza de não estar certa de nada Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudade se ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem Alegra sentir-me bem só por eu andar tão triste Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudade se ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem Alegra sentir-me bem só por eu andar tão triste Alegra sentir-me bem só por eu andar tão triste Alegra sentir-me bem só por eu andar tão triste Alegra sentir-me bem só por eu andar tão triste